Agora voltamos a falar da Oktoberfest, uma das bandas mais antigas da festa, subiu ontem à noite ao palco da Vila Germânica e neste momento está do ladinho da nossa Viviane Weigknecht, é pra lá que nós vamos, do palco da festa ali na vila e a Viviane traz todas as informações porque ali atrás, Viviane, tá todo mundo muito bem afinado, né Viviane? Isso mesmo, Alexandre, todo mundo muito afinado, afinal de contas já são 40 anos de história, e a banda Cavalinho é a única a participar das 33 edições da Oktoberfest. Por isso, nada mais justo, né, estar aqui com a gente também pra falar sobre as novidades. E olha só, quem conta a novidade pra gente é o vocalista, o Thomas. Então, Thomas, quais são as novidades que a banda Cavalinho traz neste ano na 33ª edição? Boa tarde. Tudo bom, tudo bem, a pessoa que tá assistindo a gente em casa. Então, banda Cavalinho, a gente vem trazendo uma novidade bacana que é a nossa abertura. A gente misturou uma parada meio que house, veio uma parada da Europa, do Dimitri Vegas, a gente misturou com a melodia da Marreca também, pra fazer uma interação bacana com a galera. E ontem a gente fez, a galera gostou demais. E quem estiver em casa assistindo, dia 12, quarta-feira que vem, banda Cavalinho estará no palco da Oktober de novo, então vem conferir essa novidade. Então, Marreca continua com força total, né? Todas as músicas tradicionais da Cavalinho também estarão presentes neste ano. Com certeza, inclusive, banda Cavalinho resgatou músicas tradicionais dos anos de 1950, 1960, que o nosso parceiro Aloys trouxe da Alemanha. E a gente fez uma roupagem da banda Cavalinho, mais pra cima, mais dançante. E acredito que a galera vai gostar demais. Por falar em roupagem dançante, as meninas também são um sucesso, né? Já são marca registrada da banda. Também tem as meninas, elas que coreografam todas as músicas, ensinam também a galera a dançar. Isso também visualmente, olhando na banda, fica bacana. Pra quem tá assistindo, é muito bom. Legal. Bom, lembrando então, a banda, ela volta na quarta-feira a se apresentar aqui na Oktoberfest, dia 12, no feriado, né? Porque a agenda de vocês, durante agora o mês de outubro, ela é muito intensa também em outras cidades, né? Hoje vocês vão pra Brusca, amanhã é Curitiba. Verdade. Hoje a gente estaremos na Fena Reco, amanhã estaremos em Curitiba. E a gente tá indo, cara. Acho que são 23 datas esse mês aí, na correria. Bom demais, graças a Deus. Graças a Deus. A gente agradece muito ao nosso público também, que sempre comparecem nos nossos shows. E é isso aí. Banda Cavalinho na Oktoberfest 2016. Beleza. Vamos fazer um pouquinho então? Deixa dar uma água na boca no pessoal que tá em casa ali? Vamos lá, então? Banda Cavalinho. Vamos fazer a marreca um pedacinho, pode ser? Cuida bem, cuida bem da sua marreca. Cuida bem, cuida bem da sua marreca. Cuida bem, cuida bem da sua marreca. Vê se por um lugar, é raparinho. Olavo é fazendeiro, rei do gado e linhador. Casado com o Suzete, moça linda, brilho a flor. Deu pra sua amada um presente sem igual. Uma marreca linda que comprou em Blumenau. Ele nos guia. Cuida bem, cuida bem da sua marreca. Cuida bem, cuida bem da sua marreca. Cuida bem, cuida bem da sua marreca. Vê se tu não dá, é lá pra ninguém. Legal, então, ao som da marreca da banda Cavalinho, uma das bandas mais tradicionais da Oktoberfest, que a gente volta agora aos estúdios do Jornal do Meio-Di. Daqui a pouquinho tem mais, ao vivo, aqui do Parque Vila Germânica.